Você deu sua palavra pro meu irmão, meu irmão, pra sua visão pra você. Você apaga o sprint, ele falou que você mandou as fotos, vai mexer em tudo. Aí você vai lá e me manda o sprint pro Minas. Não é sujeito homem. Você não é sujeito homem. Eu tenho 17 homens. Falou a mulher, falou a mulher que fez a mó merda lá. Mas não vou nem falar nada disso, sobre isso, não. Pegado, meu pessoal, eu tô subindo aí, mano. Aí, eu não adianto. Sou um cara que eu não apoio. Ô, Isabela, é o seguinte, mano. Já era, mano. Já era, tá ligado? Passar vergonha. O bagulho é que eu tô falando, pessoal. A questão aqui, mano, é a gente, todo mundo aí, agir da forma correta, entendeu? Pulando na bala aí, entrando nas ideias aí, que eu não devia nem entrar. Estou entrando aí porque ambos lados eu tenho respeito. Então, nada melhor do que a gente resolver da melhor forma, que é na conversa. Então, um vai azaralhar o jogo do outro. E no final das contas, vão todo mundo nascer de novo. Em si, vai ter um RP atrapalhado, entendeu? Interrompo. Então, nada melhor do que resolver da melhor forma. Então, bolas, como eu não sei, tá ligado? Não sei. Você sabe, eu quero seguir o RP, mano. Eu já passei altas ideias do que eu quero pro jogo, entendeu? E outra, mano. É sobre essa questão aí desse pessoal. Mano, pra mim, acabou, tá ligado? Eu não piso mais na base dele, entendeu? E eu não quero eles falando nada de mim, não, parceiro. Só isso. A questão é você apagar as porras do print. Só isso. É isso que eu tô com essa porra do print. Eu não acabei de falar. Não tenho, não, mano. Oi, Isa. Isa, então aqui, a gente vai assumir essa porra do que ele mandou. Pra todo mundo me ouvir? É, dá. A partir do momento que eu te falar que você não tem o print, que você não vai espalhar, postar, não vai fazer nada, eu te mando dar um papo 10. Caso esse tipo de foto da Isabela vaze em qualquer lugar ou qualquer pessoa, receba, você pode ter... Como se eu não tenho, velho? Como? Como isso é possível se eu não tenho, cara, do bagulho? Eu já falei, velho. Um monte de vez aqui, pô. Aí, pessoal, o GT nós resume isso daí. Minha palavra já, eu dei minha palavra aqui, que eu não tenho mais. Se você não tem, a sua consciência vai ficar limpa, né? Mas eu tô avisando. Acabei de falar que essa menina não entende. Se você não falar que você não tem a vida, você é um homem maior de idade, que estava agindo indevidamente. Então, a gente já tá dando papo. Caso, de verdade, vaze, você... Porque a intimação você recebe. É que tem a ciência que o que você vai cometer é um crime. Você para de estar enchendo a porra da paciência, os ultra, porra. Por que que as meninas estão na rua? Pessoal, coisa pessoal da Inglaterra. A gente já conversou, o boss, o que a gente tiver com a linha depois, os meninos vão chamar vocês. Se você não respeitar o bagulho aí, quem vai esplanar pro teu lado vai ser eu, hein, mano? Espero que era só pra nós estar nas ideias. Aí tem um monte de gente aí acompanhando, sem nem ter sido chamado. Eu vou manter o respeito aí, mano. Cadê o respeito, mano? Não tá tendo mais, não? Ô, boss, desculpa aí o inconveniente, certo? Devido a ter resolvido essa parada, nós também não. E, vilão, pra você não tem o que falar nada. Ambos os lados tá errado, entendeu, irmão? Morreu aqui, colocou uma pedra em cima e já era. Tamo junto. A partir de hoje aí, com o que aconteceu daí, eu me responsabilizo, mano. Pelo lado do vilão aí. O vilão, ele falou pra mim que vai andar certo. Eu confio uma vez só e ele até hoje não quebrou minha confiança. É mesmo, eu tô muito junto. Por ele. Ele já falou, não vai vazar nada, o bagulho não vai dar falha na palavra dele. Eu tô confiando nele. Isso também, espero vocês vão matando ele também, sem fazer nada. E espero que a gente mantenha essa trégua aí entre todos, mano. Melhor forma de resolver na conversa. Não vai ser mentira, com certeza, na melhor forma. Eu não havia falado anteriormente, eu acho que na hora que você saiu, qualquer pessoa da Inglaterra iria passar. Espero que isso não se firme, que isso não aconteça. Se o vilão fazer isso daí, eu tô acompanhando as ideias aqui, igual eu falei. Se o cara for meu irmão e ele me levar pra umas ideias erradas, na hora do resumo, eu que vou cobrar ele. Mesmo serve pra todos. Ou junto eu pulo na bala, só que se errar comigo, eu vou efetuar a cobrança. Bora. Então, Inglaterra, vamos pra base, vamos embora. Obrigada aí pela parceria, por ter ajudado a gente. Gustavo, aí tem uma parceria, por ter ajudado a gente. Satisfação aí também, máximo respeito sempre. Satisfação, valeu, valeu. É, nós estamos juntos, Topinha. Vambora, vambora, vambora. Glaterra, vambora. Boa, está na escuta. Boa, está ouvindo? Boa, delegado. Chegou aí, não me cumprimentou assim, legal. Um bagulho pra nem falar porra. Eu dou um conversado, sei aqui a ação, ele é que eu e o seu aqui. Aí, família da Inglaterra, vamos todo mundo pra base. Iza, entrar no carro. Minato. Desce, eu vou falar aqui, porque eu não tenho nada pra esconder, né? Esse head aí tá colando. Aí, Minato, vamos? Onde aí que tá um AK, sei lá? Ele, ele é da família, mano. O que tá acontecendo? Eu tava ali. O que acontece? Eu tava ali agora, ele veio me ameaçando, me chamando de uns nomes ali, tá ligado? Minato. Não, não, não chove. Então, vamos fazer assim, delegado, vamos fazer assim. Ô, AK, o C e o delegado, mano, cola aqui só o C e os dois aí, mano. Vamos desenrolar essas ideias agora. Já tá me chamando de uns nomes que eu não vou aceitar, tá ligado? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.